Olá, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira, 27 de fevereiro pelo país? Começando pela imagem de satélite desta manhã, podemos ver algumas nuvens carregadas, os tons mais vermelhos na imagem, já associadas a alguma instabilidade nesse começo da terça-feira. Na faixa norte do país, especialmente pelo norte da região nordeste, a influência da zona de convergência intertropical, mantendo o tempo bastante instável e com algumas chuvas localmente fortes e alguns acumulados significativos nessas áreas. E nas demais áreas da região norte, de forma pontual no centro-oeste e na região sul, áreas de instabilidade também, já deixando esse começo da terça-feira com algumas nuvens carregadas. Ao longo do dia, então, o padrão é este. A influência da Zecite segue, mantendo o tempo aí fortemente instável, sujeito a alguns acumulados pontuais significativos pela faixa norte da região nordeste, litoral ali entre Maranhão, Piauí, Ceará até o Rio Grande do Norte e também em áreas do Amapá e do Pará. No norte do país, ao longo do dia, conforme esquenta, essa combinação de calor com alta umidade do ar também provoca algumas áreas de instabilidade e ocorrem pancadas de chuva localmente fortes e que podem acarretar em alguns acumulados significativos, especialmente entre Acre, Rondônia e a porção sul ali do Amazonas. Em áreas do centro-oeste, pancadas de chuva típicas do verão, de curta duração, mas que podem vir fortes, devem atingir aí a partir da tarde, principalmente, áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo mais quente e seco é o que predomina. No sul do país, também algumas áreas de instabilidade aí ao longo do período, a forte convergência de umidade direcionada para lá e o aquecimento diurno potencializam algumas instabilidades, pode chover forte, virar algumas pancadas de chuva, até alguns temporais localizados entre o norte do Rio Grande do Sul e principalmente em Santa Catarina e áreas ali do Paraná. Algumas chuvas isoladas entre São Paulo e o Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo e também pelo interior do Nordeste, o tempo também mais quente e seco é o que predomina. Em termos de temperaturas, tempo muito quente aí de norte a sul do país, na região sul e no sudeste, temperaturas máximas de até 35 graus, no centro-oeste, as máximas de até 38 e no norte e no nordeste, máximas de até 37 graus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto